Grandes descobertas de petróleo que foram feitas pela empresa americana privada e ela descobre aqui na zona econômica exclusiva, 200 quilômetros da costa da Guiana. E nesse mapa dá para vocês perceberem, né? Essa daqui é a zona econômica exclusiva da Guiana. Só que se este território todo aqui, né? Que é reivindicado pela Venezuela e é toda a disputa, que é a Guiana e Sequibo. Tivesse com a Venezuela, aí sim nós podemos desenhar essa outra linha aqui de uma zona econômica exclusiva. E aí percebam que todo esse bloco aqui, aqui que está a descoberta, né? Do petróleo, ele estaria nas mãos da Venezuela. E isso muda a história ou reacende o conflito, a disputa territorial. Porque a Venezuela vê a importância e o interesse que tem aqui.